Domingão é dia de gravação e a gravação de hoje vai ser lá no Gutão. Bora pessoal acompanhar o vídeo lá na casa do Guto. Guto doido dos coleiros, tá com um coleiro lá que canta. Muito fibrado, vem no dedo, joga o canto para o alto e a gente vai passar a conhecer esse coleiro. Revelação, bora desde já, já deixa aquele like galera e vamos ver esse vídeo. Cheguei já na casa aqui do Guto doido, agora voltou a ser Guto doido? Guto doido, voltou melhor. O bruxo? Não, o bruxo é muito pesado. Estava muito pesado? Estava louco. Aí você não ia acertar, não ia revelar um nunca, né? Eu estava querendo chorar todo dia a noite para ir puxar a bruxa daqui, eu falei chega. Só foi tirar o Guto bruxo dos coleiros, virou Guto doido e já... Já melhorou. Já melhorou, já revelou um bicho. Já revelamos, agora revelamos. Então agora não tem que os língua presa falar. É, compra porque tem dinheiro, compra pronto, só compra e dá sequência, agora não, agora é desde o zero. É revelação. É, agora é revelação. Viu, mas eu estava olhando lá no Instagram seu e é um passarinho que você brinca no dedo, ele pede gala para você, é um passarinho meio doido mesmo, sabe? E o pessoal fala que passarinho assim que brinca no dedo demais, que ele costuma ter vício e não canta, não é de cantar muito? É, eu achei... E quando eu peguei ele do rapaz, né? Eu coloquei ele aqui em casa e comecei a mexer com ele, eu falei rapaz, a minha mulher ficava na cozinha e eu entrava e ele... Não para, eu falei, mas isso só comigo? Falei, Carina, entra e sai na casa, na cozinha duas, três vezes para me ver. Não pedia gala, não fazia nada, era eu, o negócio era eu. Falei, mas ele faz conta do dono, que acho que é eu que trato ele, entendeu? Aí eu falei, ah, não acredito. Então, é uma criança, cara, é um bebê, que nem ele está ali em cima ali agora, se a gente subir agora, eu duvido que ele não vem no dedo, que ele pede gala e não pode ficar me vendo, por isso que ele está até isolado, porque se eu deixo ele aqui na mexida que nem eu deixava os outros, toda hora que eu entro ele fica titi-titi-titi-titi, aí ele estraga o Ragnar lá atrás e fica pedindo gala. Caramba, ele acha que você está trazendo fêmea para ele, será? Não sei o que que é, é um xodó, cara, é um bebezão, você fala com ele, ele te entende, ele vê... Ele está fêmeando com você. Sim. E você não tem medo dele fazer isso na roda, na hora que você estiver de frente para a gala dele? Ou ele só faz no início? Se ele tiver isso aí, eu estou milionário, porque se ele fêmear comigo e cantar desse jeito que ele nem canta, que vem comigo, vai dar 500 cantos, é o que eu mais queria. Então, na hora que ele fêmear com você, ele está cantando? Está cantando, ele bate as asinhas e fica titi-titi-titi, não para. Se ele fizer isso na roda, eu ficar com ele assim, ele aceitar, eu estou milionário. Caraca! Aí os caras vão ficar bravos, hein? Nossa, caralho, aí os caras vão querer tirar o sede perto. Não vai deixar nem chegar perto da gaiola. Pessoal, eu lembrei isso aí que o Guto falou de um amigo nosso que tinha coleiro canto clássico. Os coleiros estavam na estaca, aí a estaca tinha o cordão, aí quando o pessoal ia pendurar os dele, ele catava aqueles pedacinhos assim de raminho de braquiária e colocava atrás da orelha. Cara, é incrível. O coleirinho lá da estaca via braquiária e não cantava mais. Era a tática dele. Ele travava o coleiro do pessoal para não cantar, poder ele cantar, render canto e ganhar em primeiro lugar. Os caras têm umas táticas. Ficam ali, é, velho. Tem cada tática que é fora do normal. O Guto, doido, mostra esse bicho para nós, cara. Vamos lá, então, deixa ele ali em cima porque não... Cara, eu juro para vocês, eu nunca vi isso na minha vida, cara. Um passarinho desse, do comportamento dele, eu já tive passarinho bom, cara, mas igual esse passarinho, eu estou para ver outro. Nunca, nunca, nunca vi, cara. É uma criança, ele quer brincar o dia inteiro. Todo mundo, eu postei uns vídeos dele, todo mundo falou, a hora que for para a roda não canta, é muito mimadinho. Não canta. E o que eu vi, pelo menos cantando no prego sem ser na roda, que eu não vi cantando na roda, eu acho que dos que eu vi seu aí, ele é o que canta mais rápido, não é? Na sequência de canto. É, o Ragnar é rápido, mas ele é mais rápido que o Ragnar. Cara, é mais rápido. O Ragnar, o bom, o ruim do Ragnar é que ele tem um canto muito comprido, ele não tem corte de canto, ele tem retomada. Se o Ragnar tivesse os recursos que esse aí tem de corte de canto, passava de 200 toda roda. O Ragnar canta muito cheio, mas ele tem a retomada rápida, esse não, ele tem retomada, tem corte de canto, tem velocidade, tem estilo. Mas você sabe, é ele que está marchetando lá? É ele que está, ele está escutando minha voz e já está ligado. Mas você sabe, Guto, que o coleiro vai passando o tempo, ele vai pegando recursos para render mais, para cantar cada vez mais. E esse Ragnar aí, ele vai começar a cortar na roda ainda mais ainda. Vai, vai, vai. Porque você dando sequência mesmo, pode ter certeza que cada vez vai cantando mais. O passareiro vai ficando mais adulto, né? De roda, mais competitivo. E ele chega lá, ele não quer perder para o outro, ele não quer cantar menos que o outro, ele quer cantar mais. Fala para mim agora que você está puxando os bichos para a roda de fibra, bitola. O que você prefere de pegar de cabeceira agora? O bitola ou chuva? Ah, bitola. Bitola com bitola rende mais. Hoje mesmo, a gente deu uma brincadinha e tocou quatro só. Só quatro. Mas tipo assim, os que colocou perto dele, ele parou. Não, foi para o saco. Quatro. Caramba. Tocou quatro parceiros hoje. Aí eu falei, meu pai disso aí. E os caras tudo saindo do braço. Eu falei, velho, não tenho culpa não. Não adianta sair com essa cara de tacho aí, que eu não tenho culpa não. E está doido. Vocês não ficaram me zoando a semana inteira? Que passarinho de rua, passarinho mimadinho num canto em roda. Agora vocês aguentam. Ixi, mas só havia um puxa aqui, puxa ali. Aí chegava o novo, eu falei, bom, daqui a pouco é só vez, tá? Aí o cara, ôi, Guttão, porra. Daqui a pouco só veio. Dava vinte minutinhos, pegava, tirava a garrilada e só dando risco. Vamos lá ver ele, vamos lá ver ele. Eu estou curioso para conhecer. Só vi pelo vídeo, pô. Tá, tá, porque aí a hora que nós entrar, ele já vai ficar assim. Por isso que eu já joguei ele lá pra cima. Mas você vai, então você não vai fazer ele perder esse costume. Você vai continuar brincando com ele, deixar ele fazer isso. É. Porque se ele fazer isso na roda, ele vai cantar mais. É, eu vou acostumar ele assim comigo. Se ele terminar comigo e ficar assim desse jeito, estou feito. Que coisa, pessoal, tá vendo? Olha lá, vem logo pra você ver o que ele tá fazendo. Código pra você ver, olha lá. Ó, ó. Tá vendo? Não. Olha, olha. Olha, olha, olha. Ele quer brincar, ó. Olha como já ficou. Não, tá igual a um. Olha, olha, olha. Olha, olha. Ai, bebê do pai. Olha, olha. Olha, olha como fica. Que bonitinho. Você quer ver agora, ó. Vai tratar você, vai pôr água. Pode pôr água? Pode pôr água pra você? Não? Vamos pôr comida aqui, vamos? Olha, olha, olha. Vamos mexer nesse ninho aqui, ó. Olha, olha. Olha. Não deixa eu fazer nada. Caramba. Não pode tratar dele. Olha como que é, ó. Olha, olha. Olha, gruda na mão. Que fibra, né, rapaz? É. Você sabe, o páscoo que faz isso, ele tá defendendo o seu território, né? Tá, tá, ó. Olha, olha como fica me vendo, ó. Fica me vendo, ó. Olha. Olha como fica. Olha. Aí você fala, tá passado de fêmea é o jeito dele, cara. Não tem jeito. Ô, Guto. Deixa eu tirar essa fêmea daqui pra ele dar uns cancinhos. E o pessoal precisa saber, entender, que ainda essa gravação que a gente tá fazendo agora, é quase 5 horas da tarde, né? É, 5 horas da tarde, pô. Imagina de manhã, cara. De manhã, você não conhece esse passarinho? Olha como ele fica, ó. Cortando o canto. Eu fingi que eu vou mexer na água aqui, ó. Deixa o pai pôr água pra você. Deixa o pai pôr água. Nossa, mas que cara. Olha, dá uma olhada nisso. Deixa eu chegar perto. E vem pra pegar. Vem pra pegar, gente. Olha aqui, ó. Vou mexer aqui, ó. Olha, olha. Olha, ele não aguenta, ó. Olha, o titio de rodinho veio te filmar. É louco. Vou tirar essa fêmea daqui pra deixar ele mais fossegadão. Caramba. E esse passarinho nunca tinha o puxado dele pra roda? Nunca. Nunca foi pra roda. Nunca foi pra roda. O papai tinha ele lá. Brincava com ele um pouquinho. A verdade, ele estourou esse ano, esse passarinho, né? Ele estourou. Olha como ele vê. Olha como ele vê como ele vem. Olha. Olha. Só quer brincar. Se eu pôr a mão dentro da caladeira aqui, ele vem aqui, ó. Quer ver, ó. Ele vem aqui, ó. Quer que brinca, cara. Quer que fique o dia inteiro brincando, ó. Olha, olha. É louco. Ele virava uns 30. Agora a linha dele, eu puxei ele assim. E esse coleiro, Guto? Que nem ele chegou pra você, né? Nunca tira pra roda. Não. E qual que foi o primeiro manejo? Você falou, cara, eu vou fazer o primeiro manejo com ele. Veio a fêmea junto, ó? Não. Foi assim. Olha como ele fica, ó. Aí ele tá enfemeando. Você tá vendo? Tá, e tá cortando o canto. E ele nunca vai passar de fêmea, porque eu não vou pedir gala pra ele. Ele não vai ficar passado, entendeu? Ele faz conta da gente, cara. Se eu andar aqui, ó. Ele já fica me olhando, ó. Se eu der a volta, ó. Olha ele me procurando, ó. Ó, ó. Olha que safado, ó. Verdade, cara. Tá vendo? Ele procura a gente, ó. Por isso que eu falei, como que eu vou por isso passar? Olha ele querendo pegar eu, ó. Ele fica me procurando, ó. Me seguindo, ó. Olha. Fica seguindo a gente, cara. Que bonitinho, cara. Eu nunca tinha visto na minha vida isso, cara. Você não viu se ficar brincando com ele o dia inteiro. Que nem agora. Se a gente sai e desce e volta de novo, ele vai ficar louco, louco. Eu soltei uns vídeos no Instagram. Então, o que acontece? O dono dele, o ex-dono dele, esse passarinho era de parque. Estavam tentando encartar ele. E o cara não conseguiu encartar e passou para um amigo. Fala, esse passarinho não pega canto. Eu não gostei do canto. Aí, esse amigo meu pegou dele. Aí, começou a mexer com ele. Falei, começou a ficar bom, bom. Aí, ele me ligou. Tem um passarinho diferente aqui. Quer vir dar uma olhada? Eu fui ver. Aí, gostei. Tudo aí. Até acabando fazendo um negocinho bom. Aí, eu falei, e agora, Rafa? Eu faço o quê? Porque esse passarinho, para puxar nas brincadeiras, ele é puro. Ele é puro. Nunca viu fêmea. Ele canta por cantar mesmo. Aí, eu peguei ele. Fiz as brincadeiras nos vídeos. Tudo. Falei, mas passarinho desse jeito vai passar de fêmea. Ele brinca de pé. Se deixar, ele quer eu. Ele fica. Mas, Rafa, um passarinho desse não vai cantar na roda. Mas, por quê? Porque ele é muito brincalhão. Ele quer a gente. É um passarinho melhor. Olha, olha, olha. Como que pode, cara? E você vem aqui, ele vem te buscar aqui. Ele vem, ele segue a gente. Olha, olha. Como que pode um passarinho desse? Aí, eu peguei. Do jeito que ele estava mexendo, eu fiz o manejo dele e levei em uma brincadeira. Não cantou bem. Não cantou. Cantou, mas não... No manejo que o cara fazia. E que manejo que era? Sem fêmea. Sem fêmea. Puta, eu só pego ele, encapo ele e levo. Eu falei, puta, mas como? Peguei, fui numa brincadeirinha que tinha. Cantou, mas assim, xoxo, parado no puleiro, quietinho. Ah, quer saber? Liguei e falei, Rafa, eu vou socar a fêmea nesse passarinho. Sou louco mesmo. Não, você vai estragar o passarinho. Eu falei, não, eu vou socar a fêmea. Aí, cheguei aqui bravo já. Eu falei, ah, quer saber? Aí, eu fui e peguei a fêmea do Mustang. Tá aqui comigo, que é uma fêmea que não pede gaiola. É uma fêmea fria, galera. Uma fêmea bem fria. Porque se eu colocar uma fêmea aqui, se eles passarem desse jeito, eu mato ele. Estrago ele. Eu falei, eu vou pôr uma fêmea fria. Rapaz, eu coloquei ela aqui. Aí, coloquei todos os acessórios, o trato e encapei. Peguei, encapei. Eu falei, amanhã eu tiro ele lá dentro. Rapaz, meu céu. A hora que eu cheguei lá na porta da brincadeira, que ele já escutou e já ficou louco. Rapaz, eu não conseguia pôr a gaiola aqui pra pegar ele. Ó, ó, pode ver, ó. Você imagina ele lá na porta, lá da brincadeira, tentando pôr a gaiola, ele não deixava. Ó, ele não deixa você fazer nada. Eu queria abrir aqui, ele vinha pegar eu. Eu queria pôr um pepino aqui, ele não deixava. Pode ver, ó. Ele não deixa nem você pôr um pepino. Ele não deixa você fazer nada. Eu falei, rapaz, o passarinho vai cantar hoje. Rapaz, a hora que eu saquei, que eu tirei da fêmea, que eu coloquei aqui dentro. Meu pai do céu. Cantava até de ponta cabeça. Aí, deu 167 na bitola. Correu quatro. Caramba, cara. E ele já casou com a fêmea, assim, rápido. Já aceitou a fêmea. Os caras faziam assim, viu? Chegou a minha vez. O que aconteceu ali? Não, agora fui eu. Aí eles pegavam agora a da estaca, tiravam e é triste. Aí chegava outro assim, os caras. Daqui a pouco é a minha vez. Ele segue a gente, cara. Pode ver, ó. Olha. Você pode ver que ele está durinho, tá? Tipo, enfemeando, ó. Aham. Aí quando o povo fica do lado de um passarinho desse o dia inteiro. Ele gosta, cara. Mas ele tinha esse comportamento mesmo sem a fêmea. Sem a fêmea. Sem a fêmea? Tinha, tinha. Tinha. Não, não sei com ele novo. Não sei se ele era assim, tão pegado desse jeito. Ou se ele se apaixonou por mim. Não sei. Eu não sei. Eu falei com o Rafa, esse passarinho era assim. Como você, ah, eu deixava ele no apartamento. Ele ficava sozinho. Agora vem pra cá o dia inteiro trabalhando aqui. É um bebê, uma criança, né? Acho que gostou, cara. Você foi tratado no bico, rapaz? Acho que sim, né? Acho que foi. Ó, você vê? A gente está gravando aqui, ó. Cinco horas da tarde, né? Agora quatro horas. Então, pô. Agora é quase cinco horas. Faltando alguma coisa pra cinco. Olha o troféuzinho dele, que bonito. Primeiro na vida dele, olha. Olha aí, ó. Primeiro na vida dele, ó. Olha aí, ó. É uma criança, cara. Cento e quanto na bitola? Um meia sete. Na bitola. Na bitola, nesse estilo. Mas assim, ele ia dar mais de 190 canos. É que o do lado começou a voar e fazer umas gracinhas. Aí ele queria pegar o outro. Aí você fala, ah, é porque o Guto tirou a fêmea agora. Daqui a pouco ele para do banheiro. Ele é isso aí de dia, mas um pouco pior. Aí como que eu vou travar um passarinho dele? Ele está com a fêmea hoje porque ele chegou da brincadeira. Então eu quero que ele acalme um pouco. Porque amanhã eu não posso deixar a fêmea aí, entendeu? Amanhã a fêmea vai ficar lá dentro do banheirinho. Ele vai ficar aqui. Ah, mas trava? Não tem como. Não tem o que fazer. Eu não vou conseguir travar um passarinho dele. Isso é clônico. É dele só aí, ó. Então, isso que eu ia perguntar. E vamos falar assim, você vai puxar um dia de novo. E qual maneira você vai dar sequência para puxar ele agora? Eu vou fazer o que eu estava fazendo em casa. Ele não vai ficar lá embaixo. Porque se ele ficar lá embaixo, toda hora que eu entro na cozinha, ele fica com essa melação que eu não gosto. Eu acho que o passarinho fica muito sem vergonha desse jeito. Então ele vai ficar aqui. Então eu só vou subir aqui, tracar dele e já correr e descer lá para baixo. Por quê? Porque senão ele vai ficar com essas manias. Aí na sexta-feira ou no sábado eu vou jogar a fêmea aqui. Então ele vai ficar segunda, terça e segunda. Então você vai deixar ele afastado da fêmea. É, sem nada. É, porque ele já tem muita fibra, né? É isso aí, isso aí é louco, é doente. Ele já tem muita fibra, então não precisa dar tanta fêmea. Pode ver, eu vou dar uma volta aqui, ele vai me seguir. Pode ver, olha lá. Olha lá, olha lá me seguindo. Olha lá, olha lá, olha lá. Está me seguindo, olha lá. Que bonitinho, cara. Ele me segue, cara. Será que ele é casalor? Ele é casalor que sim, cara. Olha, olha. Porque a Karina tentou fazer. E o meu sogro tentou fazer. Deixa eu ver. Ele não liga, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos ver se ele vai. Olha. Vai, vai, olha. Ele chega, cara. Você vê que ele fica purinho, cara. Ele não se aguenta. Ele canta, porém que ele vem brincar, mas ele canta. Ele é tipo bravo. Ele fala, não, aqui quem manda é ele. Olha os cortinhos que tem. Tem um monte de corte. Olha só a sequência que ele deu agora. Ficou bravo agora porque eu mexi com ele. Cara, juro por Deus, cara. Eu nunca tive um MAP dessa. Nunca, mano. Nunca tive um MAP dessa. Nunca tive. Eu mandei a mensagem pra você. Pessoal, eu vou deixar colado aqui, se tiver mensagem. Eu não lembro se eu mandei áudio, eu mandei pro escrito, né? Até eu falei pra você. Guto, dos que eu vi com você, que nem esse eu não vi ainda não. Eu nunca vi também, cara. Ó, uma coisa que eu vou mudar aqui, que eu não gostei. Eu tenho até o vídeo, depois se você quiser pôr na edição, ver ele cantando. Ele cantou muito aqui, ó. Cantou bonito. Ele vinha aqui, pau, pau, pau. E eu não gostei porque eu acho que ele tem que ficar aqui. Cara, você acredita? Eu juro pela minha filha. Tá vendo esse buraco, né? Essa gaiola aqui, ó. Eu não vou poder puxar mais ele aqui. Ele enfiou a cabeça aqui, chegou a ficar preso. Sabe o que eu tinha que fazer? Pegar aqui e fazer assim, ó. Pra ele voltar pra dentro. Ele tava passando por aqui pra pegar o outro da gaiola. Tá muito largo. Tá. Vai ter que trocar de gaiola. Ou então, mandar alguém, o cara colar uma... Colar uma madeirinha aí. Você vê quanto metro de distância você tá no passado. Aí você fala assim, a mogul tirou da fêmea, ele tá enfermeado. Ele é isso aí e mais um pouco de dia. Ele é três vezes mais que isso aí. Não, pô, gente. Eu tô aqui, dois palmos da gaiola, um palmo da gaiola com tripé na mão. Celular na mão. É. E o bicho subiano. É uma criança, cara. Quem que você não apaixonou? Aí você fala assim, ah, mas um bicho desse com essas frescurinhas não vai cantar, cara. Cantou, deu um show e correu quatro, cinco passarinhos. Tocou de tocar mesmo, de falar, ó, vou ter que tirar, cara. Eu falava pros caras, ó, velho, desculpa, não teve que... Não, então, você é louco, fica em paz. Mas tocava, tocava. Chegava uns amareando, ele pau, pau, pau. Ele fazia cobrinho, outro já ia pro outro lado e pau. E tchau. Foi quatro. Trocou quatro parceiros. Caramba. É, cara, o passarinho é... Você vê que ele fica durinho, né, ó. É o normal dele. Aí você vai fazer o quê? Soltar um passarinho desse na submissão, pô, de parceria. Nunca, não faço isso. Deixa ele ser feliz, né? Deixa ele cantar. É. A alegria dele tá sendo essa aí? É só a semana inteira, cara. Cara, toda hora eu falei assim. Nem de noite ele parou, fez passar. Ele não vai cantar do mundo. Cantou e cantou bonito. Então, cara, deixa cantar. Ele quer cantar? É o normal dele, cara. Não tem o que fazer. Como que eu vou travar um passarinho desse? Se pôr o outro do lado aqui, ele fica mais louco ainda? O salve-ano já ia soltar na submissão pra não cantar. Mas pode vir, ó. Se você chega perto, ó. Ele vai vir, ó. Olha, ó. Ele não aguenta, cara. Ele não aguenta a ver se vai ficar... Parece que ele tem uns ciúmes da galera. Não aguenta, ó. E ele gostou da femininha, tá? Então, você vê como que é, né? A gente mexe... Você sai de uma brincadeira. Olha, até com o pessoal do grupo hoje. Pô, você pega o manejo do cara lá. O cara fala, olha... Olha como que o Rafael falou pra mim. Pô, esse passarinho não tem liga, esse passarinho não tem mexida. Esse passarinho não é passarinho de rua. Que eu saí duas, três, quatro vezes que ele me mate. Só pra ver o que ele tava fazendo. E onde eu fui, ele quebrou tudo. Olha o que ele falou pra mim, que eu já fiquei louco. Que eu cheguei aqui, eu sentei aqui, eu fiquei quietinho. Eu falei, não, o que que eu vou fazer? Ele falou assim pra mim. A única vez que esse passarinho deu uma mancada comigo, foi o dia que eu pus fêmea nele. Aí eu sentei aqui, eu falei, tô fudido. Porque, pô, se o passarinho cantou seco, cantou sem fêmea, acabou com tudo. No dia que ele quis botar a fêmea, o passarinho, não que deu pra trás, não cantou, não correu, mas ele não gostou do passarinho com fêmea. Ele falou, não põe fêmea que ele não ficou bom. Aí eu sentei, eu falei, agora o que eu faço? Eu levei o passarinho na brincadeira, seco, cantou, mas não cantou o que eu queria. O que que eu faço agora? Aí eu falei, quer saber? Vou fazer, eu sou sempre fácil. Tudo coisa de louco. Vou fazer tudo que não pode. Doido, coisa de doido. Liguei, eu vou botar a fêmea nesse passarinho. Não faz isso, acertado, vou botar e acabou. O passarinho, não, vou fazer o que eu quero. Aí fui lá embaixo, eu falei, vai ser a fêmea do Mustang. A fêmea do Mustang, ela é bem fria. Então, mas como você já acertou a fêmea assim de uma vez, cara? Vocês falam, não vai ser essa fêmea, né? É, eu tenho três fêmeas todas. Então, duas pra pedir no galo. O que que passou na sua cabeça? O passarinho já tá virado. Se eu pôr a fêmea pedindo no galo, ele vai morrer de infarte. Porque ele já tá louco. Ele infemeia comigo num pachão. Eu pôr uma fêmea pedindo no galo aqui, eu mato ele. Entendi. Aí eu falei, eu vou pegar a mais vagabundinha. A mais fria. Aí eu peguei a fêmea do Mustang, soltei aí. Aí ele já ficou louco. Bati as a perna. Aí sai aqui que eu falei. Pensei, santo, vai passar de fêmea. Amanhã eu vou passar vergonha, vou acabar com o passarinho. Aí eu falei, deixa esse passarinho. Peguei a capa, encapei ele, deixei ele quieto. Aí eu subi às vezes aqui pra ver se ele tava legal. E só oito horas da noite, cara. Só de eu passar perto aqui, ele chegava na capa, balançava querendo pegar eu. Aí eu abri o zíper. O zíper assim, ele já vinha no meu dedo. Falei, opa, você tá gostando. E foi assim hoje. Pra tirar ele daí, foi um sufoco. Foi quase 15 minutos. Ele não deixava eu pegar ele. Eu abri, ele vinha me pegar. Aí eu abri a portinha aqui, ele não vinha. Olha lá como ele faz, olha. Ele não saia. Daí eu falava pros caras. O que é que eu vou fazer com esse passarinho? Não sai. Traz o seu aqui pra ver se ele sai. Não, do jeito que ele tá. Você vai deixar ele cantar na cara do meu? Não, não vai cantar. Aí você tirar ele, você enfia a mão dentro da gaiola e estrala o dedo aí dentro. Eu peguei aqui, eu fiz assim, abri a portinha e fiquei fazendo assim. Vai ver que nem louco. Fiquei uns 15 minutos pra tirar ele. Pode ver, não para, cara. Não para. Olha. Ah, tá procurando a fêmea. Tá, 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 tá. Tá enfeiando um saco. Onde só que eu coloquei a fêmea? E se, ó, do jeito que ele tá. Se você chega com um pretinho pra ele, aí tá feita a bosta. Rapaz, se trazer outro coleiro aqui essa hora, ele manda pro espaço. Não, fica mais louco ainda. Ele pega o outro. Ixi, você não viu isso passar e não tá cantando aqui. Não tá. De manhã quando eu saio com ele aqui, você não aguenta ele. Nossa, cara. É muito fibrado. Então, aí, ó. O que que é pra... Então, aí, galera, ó. A gente faz vários vídeos com o Devanir. Aí acabou aquela... Aquela desculpa que o botão só compra porque tem dinheiro. Compra tudo pronto. Acerta porque já tá acertado. Aqui, acabou. Tá aqui. É um passarinho virgem. Cantou no meu manejo do meu jeito. Então, agora, não tem o que falar mais. Acabou, né? Agora, até bom pôr na capa, assim. Acabou, ó. Dá um título bem bonito. Acabou. Agora, matamos tudo que precisar, ó. Acabou a falação. Não, agora... Agora, cara, é revelação. Guto, doido, revelação. Não tem o que dizer, não. E eu só escutei hoje elogios deles, tá? Dos caras. Cara, quem que se apaixona com um passarinho desse, cara? Olha, primeira roda da Vinda 167, 160. Não é fácil, não, Devanir. E cantar com gente grande. E cantar com estilo, velocidade. Não é fácil, não, cara. E cantar bitola, né? Não, cara. Pô, eu tenho o Ragnar aqui. O Ragnar, pra mim, é um dos melhores passarinhos nossos aqui. Todo mundo fala que é um dos melhores passarinhos da nossa vida. É, e é o coleiro que é campeão, né? Você tá louco. Eu puxei o Ragnar oito vezes, sete em primeiro lugar em um segundo. Já vem um vulcão desse aí. E eu não tenho medo de falar, cara. Pra mim, é mais rápido que o Ragnar. É mais rápido. É até bom que ele chegou, porque agora eu tô encostando, já encostei o Ragnar mesmo. Vou ficar só com ele agora. Agora eu trato do Ragnar. Agora você vai começar a trabalhar só com esse. Agora eu me jogou a esse. Deus é tão bom, cara, que eu tava querendo encostar o Ragnar. Mas a gente não encosta porque quer ver cantar. É. Aí preparou uma ave dessa, agora encosta o Ragnar. Deus é tão bom na nossa vida que a gente para um e já vem outro. Pode ver, ó. Tá cansado de bico aberto assim? Não, cara. É raçudo, cara. É raçudo. E é novinho, tá? Primeira muda de preto. Era pardo. Então tem dois anos de idade. Você viu o cortinho que ele deu ali? Ele deu o cortinho e depois ele... Depois que ele deu outro canto. Foi dois cantos. Cara, uma ave dessa, pelo que eu tô vendo aí, Devanir, sabe o que... Sabe qual que é o manejo que talvez eu possa fazer? É deixar a fêmea 24 horas do lado dele, sabia? Porque é uma fêmea que não pede galo. É uma fêmea que não faz linha nada. E eu percebi que a gente tirou a fêmea dele e ele tá mais elétrico. E com a fêmea do lado dele ele se acalma um pouco. É onde ele canta menos. Sim. Então talvez eu possa deixar ele na 24 horas. Junto ao lado. Separado aí. Junto não, pra não brigar. Não, não. Separadinho. Porque eu tô percebendo agora que a gente tá gravando. Eu tirei a fêmea dele e ele ficou mais agitado. Porque se você deixar junto, pode ser que a fêmea pede galo. Você não vê ele e gala pronto. Não, mas a fêmea do Mustang, ela é bem tranquila. É uma fêmea... É o que eu falo, galera. Passarinho, passarinho desse estilo, você não pode botar a fêmea quente. A pessoa é uma fêmea quente e não gala pra ele aí toda hora. Vai se matar. Vai passar, pode passar de fêmea. Vai ter que ser uma fêmea chulezinha que a gente fala. E essa gaiola 3 em 1 aqui, ela é cabeceira porque você pode deixar o coleiro na parte maior e a fêmea na parte menor. É, ó. A fêmea eu posso deixar aqui, né? Aqui, ó. Eu deixo, se for o caso, eu ponho ele aqui, ó. Tá vendo? Ela tem 3 repartição. Pode ver, não tá, ó. Ó, tem mais uma aqui, tá vendo? Então, se eu quiser deixar ele aqui no meio, ó. Olha, ó. Deixa. Chega, filho, ó. Olha, olha. Fica louco, ó. E eu percebi uma coisa. Sem a fêmea, ele vem brincar. Ele vem. Mas, é, ó. A fêmea saiu, ele tá efemiando com a gente, mas ele parece que ele já fica meio veiaco. Ó. Agora, com a fêmea do lado aqui, ele já fica mais... Mais brabão. Tá entendendo? Então, o que que é isso? Ele já tá defendendo a fêmea. Então, isso é sinal legal. Então, praticamente, ele já tá me falando a mexida que ele quer. Ele quer a fêmea ali pra ele do lado. Entendeu? Aonde que ele vai cantar menos e vai descarregar na roda. Sim. Vou tirar esse ninho, não vou deixar ele com o ninho. Porque quando uma ave tá desse jeito, já assim, pronta, não tem mal o que fazer. Entendeu? Não tem nem opção do ninho. Não, não precisa ficar... Porque o ninho ajuda a fêmear. É isso? Lógico, lógico. Então, aí o que que eu vou fazer aí agora? Talvez eu vou arriscar deixar a fêmea do lado dele pra ver se eu acalmo ele. E durante a semana, dando uma descarregada nele pra ver se ele não fica choco. Entendeu? Ah, um passarinho desse. Uma mexida com a fêmea aqui na 24 horas. Se gostar... Essa descarregada que você fala, suponhamos que dia da semana você costuma fazer. Quinta-feira. Quinta-feira. Você tira a fêmea dele e deixa ele cantar. Sim. Pra ele descarregar. Quanto tempo? Ah, uns 15, 20 minutos. Pra ele dar uma descarregada. É. E sentir saudade dela. Sim. E ver se ele tá nesse mesmo pique, né? Ver se ele tá... Mas assim, ó. A fêmea não tá aí. Isso aí que ele tá fazendo agora. Ele não parou um minuto. Ele é três vezes mais durante o dia. Então, às vezes, uma fêmea do lado vai acalmar ele. Entendeu? Porque como que um passarei aguentando uma toda dessa o dia inteiro? Aí você fala, não. Ele tá cantando aí. Porque o Guto tirou a fêmea não, cara. Ele fica aqui o dia inteiro. E é pior ainda eu deixar ele lá embaixo. Porque toda hora que eu vou beber água, comer alguma coisa... Aí o outro me escuta aqui, me arrebenta o outro aqui. Porque o Ragnar mora aqui embaixo. Entendi. Ó o cortinho bonito. Ó lá. Ele deu um cortinho e outro canto. Sim, é o que ele fazia. Isso é lindo, cara. Eu adoro ver esses passarei que corta com a entradinha. E aí, ó, você viu? Ele tá procurando outro, ó. Ele tá querendo... Ah, mas tá enxupetado, cara. É do passarinho isso aí, galera. Não tem o que... É dele isso aí. Tá dentro dele. Isso eu não tenho o que tirar. Falando em ninho. E esse aqui que é o ninho novidade do Lino Ninhos? É, olha que coisa linda. Ele fez pra nós aí, ó. Olha que chique, ó. Ele fez, eu comprei... Eu comprei 80. Já foi tudo. Acabou na primeira semana. 80? Comprei 80. Nem paguei ele ainda. Olha, bem costurado, ó. O Lino tem um capricho com os ninhos dele que eu vou falar pra você, cara. É... Faz com carinho, com amor. E vem um chuveirinho também, tá? E o legal, do jeito que ele colocou esse suporte aqui, você pode pôr na altura e ficar na gaiola, né? Cabe, cabe qualquer jeito na gaiola. Cara, os coelhados deitam nisso aqui, pega, puxam tudo. Ah, ele já puxou tudo. Aí, ó como tá isso aí, ó. Olha, pra selar dentro da gaiola. Não, ele não para, ele não para. Ele não para. E, ó, ó o bicão aberto, ó. Eu não sei o que esse passarinho tem, não, cara. Não sei se ele é desse mundo. Você viu a asinha dobrada, baixada? É? É o jeito dele, cara. Tipo um galinho, né? É, é louco, cara. É louco. E isso que você tá vendo aí, ó, ele fez a brincadeira. Ele canta desse jeito pro outro, ó. Então, você imagina, nesse estilo, dando essa burdoada na cabeça do outro. Você acha que o outro aguenta, se não for bom? E ele fica pra lá e pra cá desse jeito na gaiola também? Fica, fica. Não para, então. Não para isso aí, ó. É a idade, né? Imagina a hora que você passa a pegar uma idade maior que ele sentar num poleiro pra cantar. É bebizão, cara. E eu acho que ele tá apaixonando pela câmera. É. Tá, ó. Aí o cortinho que lida. Ele não tá se aguentando, cara. Não tá se aguentando. Olha. Olha como tá. Fininho, você viu? Que estilo bonito. É. Olha lá, a fêmea chama. Fica louco. A fêmea chama, ele... Rapaz, se acasar lá no passarinho, vai ser difícil ganhar dele, viu? Vai ser difícil. E passarinho... Passarinho meio sem fibra do lado dele, pode esquecer. Então, se pegar um chuva do lado... Sabe o que eu percebo de hoje? Os passarinhos, quando começam a arrepiar perto dele, começam a querer já ir embora. É. Ficam mais louco ainda. E que ele vê a fraqueza do outro, aí que ele fica louco. Aí que ele senta mesmo. Se pegar na marcação dos 15, um passarinho que sentiu ele não poder tirar, e que sentiu, aí acabou. Aí, acho que dá uns 300 canos. Ele fica louco com o outro, né? Quando... Acontece, né? Na roda, você tá marcando... Tui, tui. Olha lá, tui, tui. Olha lá, rapaz, três cantinhos na sequência linda, né? O que ele tá fazendo aí, não fazia na brincadeira. Os caras, meu pai... E você vê que ele tá de bico aberto, ele não tá aguentando, mas ele é raçudo, né? Ele quer... Tá com saúde, cara. É criança, é bebezão. É que tá calor um pouco aqui hoje, né? Nesse dia da gravação. E ele tá voando bastante nesse voador aí, ó. Rapaz, um bichinho dele, já cê tem que chegar um momento, guarda ele... Parece que ele tem um rádio ligado nele, pô. É que ele lá no meu quartinho, onde ficava o jaburu, apagava a luz, ele canta mais ainda. É louco. É que tem um lá dentro cantando. Eu vou tirar esse daí hoje. Tem um... Eu fui ele no quartinho, ele não para. Eu liguei pro Rafael, eu falei, Rafael, se passar ele não para. Rafael, eu falei, eu sei, Guto, eu falei. Guto, como ele tá indo pra roda? Suponhamos assim, ó. Eu entendi, que cê colocou a fêmea nele, encapou e tirou a fêmea só no momento da roda. E qual que é a alimentação que cê tá dando pra ele na hora de ir pra roda? O painço alemão do Lelei. Inclusive, um abraço pro Lelei, tô usando bastante. Cara, aqui não tem frescura, ó. Eu trabalho com as duas ação, tá? O pássaro e o Lelei. As duas são as melhores pra mim, então não tem muito... Aqui você encontra mais rápido, cê compra, né? Isso, o Marcos tinha pra mim lá no NAB. Eu falei, Marcos, vai essa aqui. Ah, mas cê não dá só do Lelei, dou, mas eu dou outra também. Mas eu tô com o painço alemão, que é o que ele... Na hora da roda, ele vai com o painço alemão. Cê coloca dois potinhos? Dois. E por que dois potinhos? Não, se acabar um, tem outro. Não, mas não vai comer um potinho desse na roda? Rapaz, eu lembro até hoje. Não vai? Eu lembro até hoje. Mas uma brincadeira, cê tava, acho que num dia, não tava? Os caras tão cagando, dá risada, e um cara reclamando. Um senhor, lembro dele até hoje, super gente fina. Parei e falei, viu, o que aconteceu, senhor? Olha lá, olha lá. Eu falei, o que que foi? Ele era meio português. Olha essa bosta. Comeu o pote inteiro, não consegue nem pular. O que aconteceu? O cara mandou o poço a porra dessa ração, ele nunca viu isso aí, não comeu o pote inteiro. Mano, ele comeu o pular. Ele comeu, comeu tudo, não aguenta nem pular. O Guto, e por que em cima e não embaixo? É, então, mas um erro que eu fiz hoje, ele cantou muito aqui. Certo, embaixo. É, eu deveria ter colocado aqui, ó. Embaixo. Mas esse travessão, isso aqui tá tudo errado, eu vou mudar todinha essa colheração. Eu não gostei, ele ficava pulando aqui, ali, ali, ali. Ele é bonito no travessão, tudo, ele é lindo. Mas o estilo dele, aqui em cima, devando ele, ele canta o dobro. É, é outro detalhe que a gente tem que... Porque você trava um pouco ele, pra ele não ficar pra lá e pra cá de uma vez, né? Sim, eu vou manter ele aqui em cima, igual que esse jaburu. Depois que eu conseguir deixar o jaburu aqui em cima, só foi pra o lado. Então, essa colheração aqui, pra ele tá tudo errado. Tudo, eu vou mudar tudo. E aí, poxa, pessoal, deu 165? É, 167. 167 e ainda tá errado, hein? E ainda tá errado, ele vai mexer pra melhorar mais. E a água, você coloca onde? Aqui, eu coloquei aqui embaixo. Já fica no de baixo. E essa gaiola, eu não sei se eu vou mudar, porque ele enfiou a cabeça aqui, ficou preso. Eu tive que chegar aqui, dar na cabeça dele. Aí você falou, agora eu não canto a maéga, ele ficou mais louco. Que eu tive que dar um peteleco aqui pra ele voltar. Que ele quis sair daqui pra pegar o outro e engostou aqui, ó. Que dó, pô, uma baita... Esse cara também que faz gaiola fazer um buraco desse, olha o tamanho desse buraco. Uma baita gaiola bonita dessa, né, cara? Com buraco desse tamanho. Aí pega um passarinho desse e ele vai querer sair daqui. Passarinho fininho, passarinho bravo. É, eu vou até, acho que, mudar essa gaiola aqui. Mas eu vou manter... Olha, cara, eu tenho um passarinho aqui na nossa região que chama Duelo. Ah, o Duelo eu conheço. Ele é o xeróx do Duelo, tá? Não tô falando que ele é igual, porque pra ele chegar igual ao Duelo, ele vai ter que comer muito arroz e feijão. Ele tem tudo pra ser um duelo da vida. E o Thiago, que é o amigão nosso, travou o duelo aqui, ó. Travou aqui, mano. O duelo canta aqui, aqui, sua abelinha. Coisa de linda. Se eu conseguir travar esse passarinho aqui em cima, igual eu travei o jaburu, é duzentos e pouco toda a roda. Porque ele não vai ficar fazendo isso, entendeu? Aqui ele perdeu muito tempo, cara. Ele vinha aqui, vinha aqui, vinha aqui e vinha aqui. Ele só buscava outro aqui, ó. Então, esse recurso que ele fazia aqui, demora muito, então se a gente trava uma ave aqui em cima, se ele faz isso aqui e vem aqui, se eu conseguir pôr ele pra cantar aqui, nesse estilo, meu pai do céu. É aqui onde saem os cortes de canto, na maritaca. Na maritaca. Onde saem os cortes de canto. Ah, mas como que você vai fazer? Eu vou começar a pôr uma braquiária, uma armelinha aqui, vou começar a trazer ele aqui pra cima. Vou fazer o exercício pra ele vir aqui, ó. Entendeu? Acostumar ele aí. Sim, eu vou mudar tudo, isso aí tá tudo errado. Aí, pessoal. Não, não fala, tá? Você vê quanto tempo faz que nós estamos gravando aí, ó. E esses puleiros aqui, ó. É interessante os puleiros aqui que o Guto coloca pros passes. É tudo os puleiros do Buriti. É. E tem cada um numa bitola, pessoal. Pode ver pra vocês verem, ó. Esse aqui é um tamanho. Aquilo ali é um. Esse aqui é um grossão. E ali, outro. E aí, o que acontece? Como o passarinho pula pra lá e pra cá, não vai dar calo no pé? Não vai e ele faz isso aqui, ó. Movimento nas pernas, tá? Abre e fecha por o puleiro ser o mais fino, o mais grosso. Esses aqui eu não gosto, tá? Pra mim dá calo no passarinho que vem na gaiola. Eu tiro e ponho os Buriti. Eu só gosto desse puleiro nessa gaiola de roda. Porque não tem aquela... Como chama aquele material que encapa? É ele... Essas raizinhas, né, cara? Representa que é uma raizinha, né? É. E aí o passarinho fica bicando aqui. Eu não sei como chama que eles põem aqui. Eles encapam... O puleiro. A cortiça. Aí o passarinho fica bicando aí, ó. Estraga, perde tempo na roda. Então eu já gosto pra roda, eu já gosto desse aqui. Ah, agora eu entendi o que você falou. Entendeu? Porque tem aqueles puleiros de cortiça e tem o preto e tem o amarelo, né? É, o marronzinho. O marronzinho. E aí você não gosta de usar aquilo porque eles podem ficar arrancando a coisinha e ficar no bico. Ainda mais esse bicho aí que é louco. A hora que ele vê que o puleiro é macio, ele vai começar a cutucar. Pega aquele bicho de cutucar o puleiro e tá bom. E esses puleiros aqui, o certo é sempre também passar uma lixinha fina. nele pra não sobrar nenhum... Tem que ter o ranho, né? Mas não pode ficar nenhuma farpinha, né, Guto? É, verdade. Eu sempre limpo as garotas, eu passo a lixinha. Eu faço isso. Aí, pessoal. E o bicho não para de cantar. O vídeo tá muito cumprido já, tá? A gente vai ter que encerrar. Mas a gente vai trazer mais conteúdo, pessoal, desse coleiro. O coleiro parece que tá ligado na tomada. Ele tá até de bico aberto. Subiando e cantando. E agora o pessoal não vai ter o que falar mais, né? Revelação, né, Guto? Agora acabou. Agora acabou, né? Revelação minha agora. Ah, mas o bicho era bom. Ah, mas tinha tudo pra cantar na roda. Aí eles vão achar uma desculpa. Vai. Vai. Alguma coisa vai falar, né? Ah, mas ele já era bom. O Guto só pegou e levou. Mas o que importa é o que você que revelou. Agora eu não tenho o que falar. Pessoal, deixa aquele like pra nós, tá? Esmurra o like aí com força mesmo. Deixa o comentário. Pede mais vídeo na casa aí do Gutão. Do Guto Doido. E lembrando, domingão é dia de gravação na casa do Gutão. Valeu, galera. Tamo junto aí sempre. Fiquem todos com Deus. Falou, obrigado. Você tá com seu celular aí? Tô. Deixa eu ver que hora que é pra galera ver. O pessoal vai acreditar. Cinco horas. Pessoal, ó. Cinco horas da tarde. Cinco horas da tarde. Um passarinho desse jeito. Pelo amor de Deus, isso não é normal, não. Isso não é normal. Fiquem com Deus aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.